Sobre um caso que ganhou repercussão aqui em Mossoró de um homem que assaltou uma jovem no bairro Santa Delmira e depois disso ele foi localizado nas mediações do Vucu Vucu, já estava sem o aparelho celular que ele tinha tomado. Mas a população caiu em cima dele e deu uma surra grande, ele quebrou três costelas, quebrou o nariz e infelizmente teve que ser hospitalizado. Ele só não morreu porque a Guarda Civil Municipal conseguiu intervir, chegou na hora e conduziu o homem para os procedimentos de saúde depois dele ser autuado. A Guarda Civil Municipal prendeu um homem por assalto. De acordo com as informações aqui no DP de Plantão, ele teria colocado uma faca no pescoço de uma menina, tomado o celular dela, isso ocorreu no Santa Delmira, e ele tirou para o Vucu Vucu para vender o celular. A menina conseguiu localizar com a ajuda de amigos e quando chegou no Vucu Vucu, uma série de agressões contra esse homem foi feita por parte da população. Ele levou uma surra que fraturou três costelas, quebrou três costelas, fraturou dois discos do córtex da coluna, além de perfurar o pulmão. Foi grande a surra que ele levou até o nariz também. Ele quebrou com as agressões que esse homem suspeito de assalto sofreu lá nas mediações do Vucu Vucu, após ter assaltado uma jovem. A população teve pena, partiu para cima e partiu para as agressões. Foram sucessivas agressões que deixou o homem hospitalizado no Tarcísio Maia. A ocorrência foi da Guarda Civil Municipal, que ao chegar no local presenciou o homem sofrendo as agressões, conseguiu resgatá-lo de lá, senão ele poderia até ter morrido, e encaminhou mesmo para a UPA. O procedimento veio parar aqui no DP de plantão e daqui ele seguiu para o hospital Tarcísio Maia, onde permanecem internados e também sob custódia, já que ele vai responder por crime de assalto. Agora, o estado de saúde dele é bem delicado. Três costelas quebradas, dois córtex fraturados na coluna, dois discos no córtex da coluna, fraturado, além do nariz também, o pulmão dele está perfurado. Então, ele tem uma série de complicações, está todo moído, todo quebrado, depois de ter assaltado uma jovem lá no Santa Delmira, corrido para o Vucu Vucu para vender o celular, mas foi localizado pela população. E Pia Padesa, ele levou sozinho, está todo machucado e hospitalizado no Tarcísio Maia. Após receber a alta, ele vai responder por esse crime na justiça. O rapaz, né, ele assaltou a vítima, né, em frente à casa desta, a vítima estava com o celular, ele passou com a faca no seu assalto, colocou a faca no pescoço da vítima e levou o seu celular, né. A vítima, juntamente com o amigo, o perseguiram, conseguiram efetuar a prisão dele, o detimento dele, né, e levaram ele depois até o Vucu Vucu, porque ele disse que tinha vendido o telefone Vucu Vucu. Chegando lá, alguns populares o agrediram, né, a guarda municipal que estava nas proximidades foi acionada, e, ao chegar no local, ele estava bastante machucado. Foi contada a história, né, sobre o assalto. Ele foi conduzido à UPA e depois foi trazido aqui para a delegacia de plantão de Faltuado. e nós vimos aqui que o nariz do altoado encontrava, assim, possivelmente quebrado, né, solicitou a guarda municipal que o encaminhasse ao Taciso Maia, né. Então, ele foi encaminhado e lá ficou internado para ser feito cirurgia. Doutor, e no caso, foi o que ele disse? Ele chegou a conversar com o senhor, assumiu o que realmente fez, ele alegou o quê? Ele reservou o direito de permanecer em silêncio, né, é um direito constitucional que ele tem. E, no caso, se não fosse a guarda municipal, ele levou uma peiazinha, poderia até ter sido pior para ele, né? Foi, com certeza. Ele estava machucado, né, e a população se revoltou. E, se não fosse a guarda municipal, podia ter até acontecido uma surra maior ou algo até pior. O celular da vida não foi reparado? Não, não foi. Ele encontrava-se com outro celular, que também é possivelmente de furto, né, ou roubo, e não foi identificamos a vítima desse segundo celular, mas o celular foi apreendido, vai se mandar tudo para furto-se e roubo essa manhã. Ronildo Bezerra da Fonseca já é velho conhecido da polícia, há pouco tempo, inclusive, já havia saído da prisão, e agora, depois de receber alta, pode voltar para a cadeia. Mas uma audiência de custódia ainda será feita para analisar o caso. Por enquanto, ele permanece internado no Hospital Tarcísio Maia. Aí, portanto, uma situação bem delicada passou aí o assaltante, porque, gente, se não fosse a guarda civil municipal, ele poderia até ter morrido, porque eram muitas e sucessivas agressões. Para você ter uma ideia, três costelas quebradas, pulmão perfurado, inclusive o nariz quebrado, os discos, dois discos do córtex aqui, nessa parte de trás da coluna, também fraturado. Então, ele está numa situação bem delicada, lá no Hospital Tarcísio Maia, inclusive, ele havia saído da prisão há pouco tempo, né, e agora já se envolver numa situação de assalto dessa, e a população partiu para cima e deu uma surra nesse homem. Olha, qual o correto? Chamar a polícia para prender, né? Nunca bater e agredir é a solução nesses casos, né? E o celular da vítima, que foi roubado nessa ação criminosa, onde ela teve uma faca apontada para o pescoço, não foi localizado também, né? Apesar da surra, o celular não apareceu. E o homem que foi preso continua internado no Tarcísio Maia.